Tá Doendo Demais Seu Carinho Tá Doendo Demais Parece Uma Ferida Quem Me Tortura Noite E Dia Tudo É Triste É Agonia Sem Você Na Minha Vida Eu Já Tentei Mas Não Tem Jeito Arrancar Você Do Peito Tô Num Tempo Sem Saída E O Meu Coração Como É Que Ele Tá Tem Outra Paixão Como É Que Ele Tá Tá Na Solidão Como É Que Ele Tá Deixa Que Vou Explicar Tá Sofrando Por Ela É Assim Que Ele Tá Tá Com Saudade De Ela É Assim Que Ele Tá Tá Morrendo Por Ela É Assim Que Ele Tá E A Vida Vou Levando Cantando Pra Não Chorar Tá Doendo Demais Tá Doendo Sim A Sua Falta E Dos Seus Carinhos Tá Doendo Demais Mas Parece Uma Ferida Que Me Tortura Noite E Dia Tudo É Triste É Agonia Sem Você Na Minha Vida Eu Já Tentei Mas Não Tem Jeito Arrancar Você Do Peito Tô Num Decor Sem Saída E O Meu Coração Como É Que Ele Tá Tem Outra Paixão Como É Que Ele Tá Tá Na Solidão Como É Que Ele Tá Deixa Que Vou Explicar Tá Sofrando Por Ela É Assim Que Ele Tá Tá Com Saudade De Ela É Assim Que Ele Tá Tá Morrendo Por Ela É Assim Que Ele Tá E A Vida Vou Levando Cantando Pra Não Chorar Tanti Toa mais Tantaomic E... Ótimo P yol